Salve rapaziada! Encerrou a segunda alfa teste do Pubes Mobile E eu quero trazer alguns pontos aqui com vocês Falar o que eu achei, o que eu espero do game E principalmente, um ponto importante Muita gente não conseguiu testar o jogo Porque o seu dispositivo não é compatível Gente, é apenas uma alfa E muita gente ficou triste É apenas uma alfa, esse não é o produto final Então, muitos aparelhos não foram compatíveis com a alfa Mas está nítido, eles deixaram isso claro Que o jogo será liberado para mais dispositivos Será otimizado para mais dispositivos Talvez, os travamentos que apresentou no seu dispositivo Talvez esses problemas não se reflitam na versão final Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que esperar a versão final Para dar uma opinião final sobre o game Mas, vamos conversar sobre a alfa O que eu achei da alfa? Bom, eu jogo no Tab S6 Ele tem um bom processador Um bom chipset Que é um Snapdragon 855 E ele é um aparelho legal Ele roda bem em jogos Porém, no Pubes de New State Os gráficos, eles estavam estranhos Vou dar um exemplo para vocês No médio, no alto e no ultra Ele tinha o mesmo desempenho Entendeu? Não importava se eu botava no médio, no alto ou no ultra Ele travava igual Igual Então, eu jogando no ultra Era a mesma coisa de eu jogar no médio Porém, eu jogando no light Que é a versão mais low do gráfico Ele rodou muito bem Porém, quando tinha muitos players perto Ele teve muita queda de desempenho E em algumas regiões do mapa também Entendeu? Tipo, você está passando por uma parte do mapa De repente, ele começa a dropar o FPS Mesmo na versão light Mas, muito pouco Na versão light, muito pouco Porém, no ultra Era muito Chegava a travar E isso não é devido ao lag Tá, galera? Isso aí é o aparelho mesmo Que não está conseguindo rodar O aplicativo Não é o lag Não é o lag do servidor São coisas diferentes O lag do servidor Ele é responsável por outras coisas Que eu nem vou abordar aqui Porque problemas de lag A gente sabe, né? Que vai ter Você atira no cara Primeiro e ele te mata Mesmo assim Por causa disso aí é lag do servidor Normal Normal ter esses problemas Então, não vou falar sobre eles aqui Porque, com certeza Isso aí vai mudar Quando chegar o servidor nosso Mas eu vou falar Sobre os problemas de estrutura do jogo E quero falar Um lado positivo O lado positivo foi que São muitos players na partida A quantidade de players É muito grande Então, muita gente jogando Parece que foi um teste de verdade Não foi aquele teste assim Que tu entra É pareado com um monte de bot E fica rodando ali no mapa Isso não é um teste de verdade Diferente da primeira alfa Parece que essa segunda aqui Foi um teste de verdade Você já Nas primeiras partidas Tu já cai contra muito player E aonde você dropa Tem muita gente Muita gente Muita treta Muita gente Então, isso aí foi um teste de verdade Pra ver se o jogo tava rodando bem E nesse quesito Eu achei que Que foi tudo bem Tudo bem O jogo Ele trouxe de volta Aquela Alegria De De você jogar Ele trouxe de volta A questão do Do Você tá rodando ali no meio Você já passou Pela aquela treta inicial Aqueles primeiros Dez minutos de jogo E geralmente No meio do jogo Fica meio parado Fica meio Sem nada acontecendo No game Fica um chove Não molha Mas aí Quando tem muito player No jogo O que que acontece Você tá rodando de carro Você tromba com o cara Você tromba com o cara E rola um tiroteio Você tromba com o cara O maluco tá numa casa No meio do nada E rola um tiroteio E eu acho que essa questão Do jogo assim Ela é fundamental Ela é necessária Ela é algo Ela é algo Que traz vida Ao jogo Sabe É você Eu acho que é É algo fundamental Pros games Battle Royales É você É a sensação De que a qualquer momento Você pode morrer Eu acho que essa sensação Ela é muito boa É o que faz o jogo Ser O jogo que é E eu fiquei jogando horas Horas e horas e horas Eu acho que eu fiquei Acho que no total na beta Eu devo ter jogado Mais 20 horas Muitas dessas partidas Eu não gravei Porque eu queria Eu queria ter imersão Dentro do jogo Então eu nem gravei Outras Eu gravei E vai E vão ter algumas Gameplays aqui Ao longo do mês Aqui no canal Que vocês Eu acredito que vocês Vão gostar pra caramba Então fiquem ligados Já se inscreve O ponto principal É esse É você ter treta Durante o jogo inteiro Sabe Você Você tá rodando com o mapa Você tá andando com o seu carro Daqui a pouco tu toma tiro No meio do nada Sabe No meio do nada Tu toma tiro Toma granada Entendeu Você fica com aquele sentimento De que pô Alguma coisa vai acontecer Diferente de outros jogos Sabe Eu não vou citar outros jogos aqui Mas vocês sabem Pô Você mata os caras ali no começo E depois você fica rodando No mapa ali Não encontra ninguém E fica aquele negócio chato Tem gente que gosta disso Mas eu não gosto Eu prefiro que tenha mais jogador E essa alfa aí Eles acertaram nesse ponto Quando você entra no lobby Quando você entrava no lobby Você via lá Que tinha pô Entrava no lobby E tinha 20 pessoas Você via aquele número crescendo Sabe Tipo assim Tu via que tinha player entrando Aí mais ou menos com 60 50 players Aí pum Entrava um monte de bot E a partida começava Eu acho que foi mais ou menos isso aí 50 players E 50 E 50 bot Que tinha na partida E já dava muita treta Sabe Coisa que não acontece Por exemplo no PUBG Mobile PUBG Mobile não acontece isso Porque o PUBG Mobile Ele é um Eu vou fazer um vídeo sobre isso né O PUBG Mobile Ele é um cassino Ele é um cassino disfarçado de jogo Então a pessoa Que joga aquilo ali Ela Ela obrigatoriamente Ela tem que entrar E se divertir E gastar A única intenção do jogo é essa Você entrar Se divertir e gastar E aí O jogo é cheio de bots É 10 players E 90 bots Porque a pessoa Que tá jogando Não pode perder Ela tem que ganhar Ela tem que pelo menos Chegar na final Aí eles fazem isso com o jogo Porque é farm de dinheiro Simplesmente isso E o PUBG New State Espero que ele não vá Por esse caminho né Eu acredito que não Enfim E essa sensação assim De jogo novo De público novo É muito boa É muito boa E deu pra me divertir bastante Eu joguei bastante Eu fiquei horas jogando Horas e horas Jogando Mesmo com o FOV Ruim Aquele FOV Tipo Eu não tava conseguindo jogar direito Com aquele FOV Tava me atrapalhando muito Mas mesmo assim Eu fiquei jogando Porque tava divertido Eu acho que O mais importante É a diversão do jogo Teve muitos de vocês Falaram sobre recuo E eu não tenho Uma opinião Eu não tenho Uma opinião formada Sobre recuo Do recuo Do recuo Do recuo Tá com pouco Ou muito recuo Porque de qualquer jeito Eu controlo o recuo Tranquilo Seja em que jogo for Então eu não sei Se tá fácil ou difícil Se quem tá falando Que tá fácil Eu concordo Quem tá falando Que tá difícil Eu concordo também Porque depende muito Da experiência de cada um Eu acho que isso aí Vai muito da experiência De cada um Tem gente que tá falando Pra aumentar o recuo Que pode ser que aumente E tem gente que tá falando Que pra diminuir Aí eu acho que Diminuir não seria interessante Mas se aumentar também Não seria ruim Eu acho que é questão de treino Com treino você pega Assistência de mira Eu não sentia Assistência de mira no jogo Eu não sentia a mira puxando Então eu acho Isso é um ponto positivo Eu acho que a mira Não pode puxar muito E também Se não tiver melhor Se não tiver melhor Porque fica mais hard É Tem a questão Será que o New State Vai superar o Free Fire E isso aí Eu vou deixar pro vídeo De amanhã Pra gente conversar sobre isso Que eu acho que é muito importante A gente ter essa conversa No mais No mais É Eu vi lá A sensibilidade Não tava Pode ser o problema Do meu dispositivo Entendeu Falta de otimização Pro meu dispositivo O que eu acredito que não seja Porque quando eu joguei A primeira alfa Não tinha esses problemas De sensibilidade Não tinha Não tinha Aí eu recebi o comentário Do cara falando É Pô Eu achei a sensibilidade Boa E eu jogo com ela No 300 Que é o máximo Porém Ainda continua lenta Então a sensibilidade Não tá boa Que comentário é esse Isso é a aceleração Da sense Por isso que tu bota no alto E as vezes tu vai dar Um toque mais lento E ela fica muito lenta E mesmo tu botando no alto Não muda Por causa desse problema Da sensibilidade E você não percebe Pra você ver Que seu comentário É um comentário burro Entendeu Burro Fazer o que? Tem gente que é burra Não tem o que fazer Então essa questão Da sensibilidade Pode ser que Eles mudem Pode ser que eles Coloquem pra configurar Do jeito que você quiser Porque não é só A sensibilidade Entendeu Era um travamento Que tava rolando Pode ser lag de servidor Não Não é lag de servidor Não é lag de servidor Mas tava rolando Uns travamentos Uma resposta Uma resposta Tava com muito delay Na resposta E eu joguei a primeira alfa Não tava desse jeito É como se você desse um toque E demorasse alguns segundos Pra responder Então Isso aí pode ser algum bug Do jogo Que eles vão arrumar Pode ser Pode ser muita coisa Entendeu Porém Não tava respondendo O fato é esse Ele não é fiel ao toque O jogo não tá fiel ao toque Entendeu Mas isso aí é muito complexo De abordar Eu não vou abordar aqui Porque a maioria de vocês Não vão entender Então não tem porque Eu abordar um assunto Que é detalhe É um detalhe Entendeu É um detalhe que no final das contas Se continuar desse jeito Não vai importar tanto Se tiver geral jogando Não vai importar tanto A galera vai se adaptar a isso E vai dar o seu melhor É algo que me incomoda Por ser criador de conteúdo Então iria me atrapalhar A trazer outros jogos Porque eu ia me acostumar Com a sense do PUBG New State E quando eu fosse jogar outro jogo Eu não ia conseguir jogar Entendeu Isso aí é um problema Pra quem é criador de conteúdo Não pra quem joga No mais No mais Eu vou ser sincero Eu esperava algo melhor Eu esperava algo melhor E não aconteceu o que eu esperava O jogo tá ruim O jogo não tá ruim Mas ele precisa melhorar E ele vai melhorar Porque eu sou uma alfa É É porque eu acabei comparando ele Com o Apex Quem viu aí no meu canal O Apex Legends Ele mudou muito De uma alfa pra outra Mudou muito Eles adicionaram muita coisa E o jogo ficou muito melhor Muito melhor E não aconteceu o mesmo Com o New State Então eu acho que eles deveriam Trabalhar mais Trabalhar mais no jogo E fazer menos marketing Porque tá tendo muito marketing Isso aí é uma crítica Construtiva Tá Tá tendo muito marketing Muito trailer Muita firula Pra pouco resultado Eles fizeram muito marketing Pra essa segunda alfa E o jogo Tá praticamente o mesmo Da primeira Praticamente o mesmo Mudou muita pouca coisa Muita pouca coisa mesmo Entendeu Então Pra quem ficou três meses aí Dois meses de trabalho E não apresentou nada É complicado É complicado Sabe Uma mudança muito pequena Mudança muito pequena Galera Não mudou o gráfico Teve o gráfico do Lite Porque na primeira versão Não tinha O gráfico no low Não tinha o low Só dava pra jogar Com o gráfico alto Aí adicionaram idiomas Tiveram algumas mudanças Mudaram o recuo Das armas E mudaram algumas coisas Triviais Pontuais Algumas coisas pontuais Ali dentro do jogo Porém o mais importante É a otimização O jogo precisa otimizar Pra dispositivo fraco Precisa Precisa Mas isso aí A gente só vai ver Na versão final Vamos aguardar A versão final O jogo tá bom Entendeu O jogo tá bom E não precisa se preocupar Ah o jogo vai explodir Entendeu O jogo vai explodir Vai ser Porra O novo Free Fire Eu acho que a gente Não tem que se preocupar com isso Não tem que se E eu vou explicar No vídeo de amanhã Com vocês Essa questão Eu acho que Eu acho que vocês Estão muito preocupados Com isso Ah o jogo vai desbancar Free Fire O jogo vai ter Um bilhão de pessoas jogando Calma Calma galera Calma Não precisa de tudo isso E no vídeo de amanhã Eu vou explicar pra vocês Por que não precisa Tá bom Então acompanhem Se inscreve no canal Deixa aquele like Eu gostei do jogo Eu gostei do jogo Gostei do jogo O que me pegou O que me entristeceu Foi que E eu esperava Mais Entendeu Eu esperava mais Porque eu joguei o Apex E o Apex mudou muito E os caras não falam nada Do jogo Não falam nada Não tem trailer Não tem nada Eles só estão trabalhando 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 E apresentaram um jogo foda Eu falei Eu falei Se o Apex fez isso O PUBG vai fazer muito mais E não aconteceu Então isso me decepcionou Isso me chateou Porém Vamos aguardar a versão final Precisa mudar Eles já falaram que a questão do FOV vai mudar Eu acho que a questão mais importante é o FOV Entendeu? O FOV do jogo Pro tablet Pra iPad Precisa mudar A otimização Eles precisam otimizar E liberar O jogo Pra mais dispositivo E eu acredito Que isso tudo vai ser feito O IOS A questão do IOS 13 pra cima Aparelhos que só usam IOS 13 pra cima Eu acho isso Com Complicado Muito complicado Porque O PUBG Mobile E o COD É IOS 9 pra cima E ele roda em Praticamente qualquer celular Qualquer Apple Que tu baixar Roda Agora IOS 13 pra cima Fica difícil Porque é só Alguns aparelhos que vão rodar É só algumas linhas Que vão rodar Quem tem aparelho mais antigo Não vai poder jogar Então Quando eles colocam Esse requisito De 13 pra cima Eles passam um recado Qual é o recado? O jogo vai ser pesado Não vai ser pra todo mundo Entendeu? Esse é o recado Porque o IOS 13 Ele é de 2019 Ou seja Só aparelhos mais recentes Vão rodar o jogo E aí Isso é um problema pra gente Pra gente que é criador de conteúdo Pra gente que joga o game Porque vai ficar elitizado Porém Tem uma nota Escrita Dizendo que Isso é uma versão alfa E que eles vão Liberar pra mais dispositivos E é isso que a gente Tá esperando Que a versão final Venha Com os requisitos Do mesmo requisito Do PUBG Mobile Do COD Mobile E o IOS 9 pra cima E todos os aparelhos disponíveis Disponíveis Porque se vier Dessa forma IOS 9 Todos os aparelhos disponíveis O próprio Android Tem que liberar Pra mais aparelhos Entendeu? E vamos aguardar Aparentemente Isso vai acontecer Eu espero que isso aconteça Entendeu? Eu espero que isso aconteça Porque A gente depende disso A gente depende Dessa otimização De mais pessoas Podendo jogar Porém É esperar A gente não tem outra opção Além de esperar E Eu fiquei um pouco decepcionado Eu não vou mentir pra vocês Eu fiquei decepcionado Com essa alfa Porque eu achei Que ia ter grandes mudanças Grandes melhorias Essa decepção Culpa minha Culpa minha Eu achei que ia ter Muita coisa Muito diferente E não teve nada diferente É praticamente o mesmo jogo Com algumas alterações É o mesmo jogo Da primeira alfa Com algumas alterações Então o meu medo É que o jogo Continue assim Até o final E lançar desse jeito Pra poucos dispositivos Entendeu? Eu vou conseguir jogar Entendeu? Eu vou conseguir jogar Quem tem dinheiro Vai conseguir jogar Mas e a galera mais humilde É isso que tá me pegando Porque Por mim Foda-se Tá tranquilo Entendeu? Por mim Foda-se Ou eu compro um celular Ou eu Pô Faço qualquer coisa Entendeu? Pra mim é suave Agora é pra vocês A minha preocupação É com vocês Se a galera Que não tem dispositivo Potente Vai poder rodar o jogo Pelo menos ali A 40 FPS 40 FPS tá bom Todo mundo vai jogar A versão Lite Não tem problema Se parar de jogar no Ultra Jogar no Ultra é horrível Cheio de sombra No mapa É bonito de ver Pra quem é criador de conteúdo É legal A gente A gente fazer Esse tipo de conteúdo Pra vocês Pra vocês assistirem Mas pra quem joga É muito melhor jogar No smooth No gráfico mais baixo É o melhor gráfico Pra jogar Não tem porque você Querer que o seu celular Rode No HDR No Ultra HD Porque é ruim jogar Desse jeito Não é bom Vai te atrapalhar Vai mais te atrapalhar Do que ajudar Todo mundo joga no Low Todo mundo joga no Low Então O mais importante É o jogo Tá rodando bem no Low E de preferência Melhorar um pouquinho O gráfico No Low Melhorar um pouquinho Botar mais cor Esse tipo de coisa Então é isso aí galera A minha nota Pra essa Alpha Eu vou dar uma nota 5 de 10 Nota 5 de 10 Porque Não teve tanta evolução Não teve tantas melhorias Melhorias significativas O áudio Tá com alguns bugs Entendeu Dependendo da distância Que o cara tiver Você não escuta ele chegar Então ele te lambra E as vezes ele é muito perto de você Tá lá no vídeo Que eu postei O cara fazendo isso Mas Vamos seguir Vamos continuar trabalhando No game Eu gostei muito Eu gosto muito Eu tô Eu tô Eu tô hypado Pro jogo Eu tô hypado E eu quero que o jogo lance logo Mas ele tem que lançar bom Ele tem que vir pronto E eles precisam trabalhar esse mês Porque a data de lançamento Tá pra outubro Um mês só Então eles precisam trabalhar muito Nesse mês Pra liberar pra mais dispositivo Pro jogo vir mais otimizado E é isso aí E agora Eu quero saber o comentário de vocês Deixa aí no campo dos comentários O que vocês acharam no jogo Se o jogo tá bem otimizado Se tá rodando bem no seu celular O mais importante É ele rodar no low Galera O mais importante É o low Todo mundo joga no low O mais importante é o low Como é que tava no low E você jogou no ultra Como é que tava no ultra Deixa aí nos seus comentários E fala o tipo de dispositivo Que você jogou Deixa aí o que você tá achando do game Eu acho que o jogo vai vir bom E se ele vier otimizado Vai ser um grande sucesso O sucesso do jogo Vai depender da otimização dele Porque ele já tá bom Mas tudo depende da otimização Forte abraço a todos vocês Tamo junto E amanhã tem um vídeo falando Sobre PUBG New State e Free Fire Então se inscreve aí no canal Valeu